Fala rapaziada, hoje saiu aí o resultado final da turma 1 de 2022 e estaremos analisando aqui e eu debaterei um pouco com vocês aqui Vamos lá Aqui tem o comunicado, muita gente falando comigo aí no Instagram O comando pessoal dos poderes navais divulga a relação dos candidatos aprovados e classificados indicados para a matrícula da turma 1 de 2022 e os reservas O resultado está discriminado pelas vagas no local que o candidato escolheu servir após o curso de formação e etc Atenção quanto à convocação Os candidatos aprovados e classificados para a turma 1 de 2022, constante na relação abaixo, deverão comparecer aos locais em que se optaram para realizar as etapas do concurso No dia 5 de fevereiro de 2022, para receber instruções Então o pessoal, dia 15 né, foi mal Dia 15 de fevereiro vocês tem que comparecer aí, para pegar informações Vamos ler essa parte aqui Em observância ao resultado da turma única de 2021, divulgado dia 20 de julho, no site do CFN Os candidatos remanescentes aprovados e classificados dentro do número de vagas daquele certame Estão sendo convocados para realizar o curso de formação de soldado no primeiro semestre de 2022 Então pessoal, uma pausa aqui para a gente falar sobre isso Eu gravei um vídeo comentando a respeito de que a estimativa, a lógica seria os candidatos que são reservas Ocuparem as vagas daqueles que tinham a vaga garantida e foram cursar Porém, eram meras expectativas, como eu sempre deixei bem claro, tanto quem me perguntava na rede social, quanto no vídeo que eu gravei Só quem tem a vaga garantida é que tem o direito de cursar aqueles reservas, só a mercê da administração Então muita gente me perguntou, Alexandre, os reservas não vão jogar, isso foi injustiça Eu não chamaria tanto de injustiça, porque como eu falei pessoal Aqueles que tem vaga garantida, esses sim, tem o direito Então se esses não fossem chamados, aí sim seria injusto Mas os reservas é como eu falei, ele está ali para jogo Se a administração achar por bem chamar, ela vai chamar Se achar por bem não chamar, ela não vai chamar E ela está no direito de não chamar, porque vocês são reservas Certo pessoal, então que fique bem claro isso Fiquei um pouco triste, porque vocês não foram chamados Infelizmente vocês também estavam com uma expectativa muito grande Tanto que o pessoal estava me perguntando, Alexandre, eu sou reserva Eu compro um enxoval, eu aconselhei pessoal, não compre agora Espero o resultado final sair, porque são meras expectativas De que vocês irão ser chamados no lugar daqueles que tem vaga garantida E que foram para o curso de formação na vez passada Mas enfim pessoal, voltando aqui O pessoal que tem a vaga garantida, saiu comunicado aqui que eles vão cursar Nessa turma aí, junto com o pessoal de 2022 Esse da turma única, que era para cursar a turma passada Mas por manobra da marinha, eles ficaram para a turma de 2022 Beleza pessoal? Então o que acontece? Tem aqui, saiu aqui onde vocês irão cursar Se é no CIAB ou no CIAMPA Então olha aqui do lado Vocês irão ver o nome de vocês e vai ver o órgão de formação Como eu sempre falo também Esse daqui, no momento da inscrição Você não escolhe se vai cursar no CIAB ou no CIAMPA Isso também é manobra da administração Certo? É um estudo de caso que eles fazem lá Provavelmente em cima do lugar que você mora Você fez as etapas E no local que você escolheu servir Certo pessoal? Mas eu não sei muito bem como é que funciona Mas é a administração que escolhe Escolhe se é CIAMPA ou CIAB Então vocês fazem análise individual aí E aqui tem os reservas Esse daqui Candidatos convocados em conformidade com o item Editar os seus sub-itens Não sei bem o que é Mas acredito que sejam aqueles lá De vagas garantidas E os candidatos aprovados e não classificados Que foram reservas São esses daqui pessoal Não são muitos reservas Então Só tem essa lista aqui Esse daqui Acredito que a grande maioria vai jogar Certo pessoal? Só que tem um grande problema A maioria de Belém Certo? Eu não sei se esse edital já atualizou Eu não 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 olhei se tem retificação Mas um novo edital saiu Dizendo que mesmo se você botou pra escolher Pra servir em Belém Se caso Sobrar vaga em outro estado Esse que escolheu servir em Belém Pode ser Remanejado pra servir em outro estado também Não sei se vai ser assim Provavelmente pode ser Beleza pessoal? Mas acredito que A grande maioria aqui Tem grande chance de jogar Certo pessoal? Então é isso As informações que eu quero trazer pra vocês Infelizmente Não foram convocados Naqueles reservas ali Que substituiriam Aqueles com vaga garantida Mas é como eu falo pra vocês pessoal Não era uma coisa certa Não era uma certeza Que vocês seriam chamados Eram meras expectativas Eu também escutei De alguns sargentos De instituição Que seria isso Que talvez seria isso Mas como eu sempre falei Não era nada certeza Uma informação concreta A gente só tem Quando sai um documento Notificando isso E o documento que saiu Foi esse né Chamando Pra O curso de formação Infelizmente Não convocou Aqueles reservas Pelo menos Não no momento Então Aguardaremos aí As cenas dos próximos capítulos Mas no momento É isso que temos Falou pessoal Boa sorte pra vocês E espero que dê tudo certo Beleza E tamo junto aí Valeu Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês